Grécia, Itália, sofre com incêndios florestais e temperaturas acima de 40 graus. Veja vídeo do combate ao fogo. Grécia foi atingida por uma onda de calor de até 44 graus Celsius. Regiões de florestas começaram a pegar fogo. Pessoal, cadê a turma que reclamou dos incêndios da floresta amazônica para criticar os incêndios florestais na Grécia e na Itália? Cadê o barulho? O mesmo pessoal que criticou o presidente Jair Bolsonaro e acusou o presidente Jair Bolsonaro de ser o maior incendiário da floresta amazônica? Seremos aquele episódio? Então, pessoal, cadê eles para acusar os líderes políticos da Grécia e da Itália de serem os maiores incendiários da Grécia e da Itália? Sabe por quê? Interesse, pessoal! Interesse! Sabe por quê que quando aconteciam incêndios na floresta amazônica dava aquele barulhão todo contra o presidente Jair Bolsonaro? Sabe por quê? Interesse financeiro na floresta amazônica Tem ouro, prata, talvez diamante Tem muita riqueza financeira na floresta amazônica E quando acontecia os incêndios na floresta amazônica dava aquele barulho Sabe por quê que dava aquele barulho? Interesse financeiro Muitas guerras militares aconteceram por interesse financeiro no passado Se não for... Por que que ninguém quer? Por que que nenhum país está fazendo guerra contra a Mongólia? Porque não tem interesse financeiro contra a Mongólia Não tem interesse financeiro Agora, se tivesse interesse financeiro na Mongólia Iria fazer barulho danado Mesma coisa que na floresta amazônica Tem interesse financeiro Porque na floresta amazônica tem ouro Tem até garimpo ilegal Tem muitas riquezas financeiras Ora, isso, ó Eu estou suspeitando que eles colocam incêndio de propósito na floresta amazônica Para depois fazer aquele barulho Oh, olha os incêndios da floresta amazônica Por que que não tem esse barulho? Dos incêndios florestais contra a Grécia e Itália Porque não tem interesse Acorda, pessoal O mundo funciona por interesse Entendeu, pessoal? Se não tem interesse Não dá nada Mas se tiver interesse Dá sim Se tiver interesse financeiro Acredite Se tiver interesse financeiro Os caras fazem propaganda negra Fazem barulho Vem ONG Vem tudo Mas se não tiver interesse Ah, faz de conta que eu não enxergo Faz de conta que eu não vi Faz de conta que não existe Por que, pessoal? É tudo interesse É isso que vocês precisam aprender Tive a video Prox